Tá com dúvida onde ficar em Bangkok? Então vem comigo fazer um tour pelo Look Hostel, que ele é BBB, bom, barato e bem localizado. Fala produção! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vocês sabem que encontrar uma boa localização quando a gente vai viajar é normalmente um bom desafio, né? Então hoje eu vou fazer um tour bem bacana sobre onde a gente ficou aqui em Tchernatau, a nossa primeira hospedagem em Bangkok. Esse aqui é o café, que é servido o café da manhã pra gente todos os dias. Então o que acontece? Tem um papelzinho aqui, tá? E aí você escreve seu nome, seu quarto e eles vão dando o café. Olha quanta coisa! Tem um abastecimento e depois das 10, quando o café acaba, vira um café mesmo, ó. E aí tem pessoas loucais vindo aqui. Tomem um cafezinho aqui que é bem gostoso. Aqui tem um mapinha também que vocês podem pegar, que é bem legal. A internet é legal também. Tem ar-condicionado, ventilador, tomada. É um espaço bem ok. Olha a bonita ali, ó. Deixa eu apresentar pra vocês a nossa amiga. Se apresente, dona Aline, apresente. Primeiro você diga, dou autorização para o uso da minha imagem neste vlog. Dou autorização para o uso da minha imagem neste vlog. Viu? A Aline é nossa amiguinha que conhecemos aqui no hostel. Diga aí, Aline, conte mais sobre você. Ai, eu tenho 27 anos. Estou viajando lá, vai fazer 4 meses. Quero continuar viajando, né? Vamos ver. Sou designer gráfico. Se alguém quiser ir aí, ó. Ó, o contato dela tá aqui na descrição, viu? E é isso, gente. E é isso. Qual que é o seu próximo destino? Não sei. Ah, maravilhosa. Só Deus sabe. Mas depois daqui do look hostel, pra onde você vai? Impressione demais. Pra ver o Festival das Lanternas. Sim. Nos vemos lá, hein? Sim. E olha o café da manhã. Temos um pão com ovo, finalmente. É, Diane. Sucrilhos, né? Cereal. E o da Dia é só... O que muda é que o dela é de chocolate. Os dois são suquinhos de laranja. E olha aí, Brasil, pensando numa segunda opção de café da manhã. Esse aqui é cogumelos. Esse aqui é cereal de chocolate. O suco de laranja. E montamos a água também. Nossa, isso aqui tá muito bom. Muito bom. Outra coisa legal de se levantar pra vocês é que o elevador tem o primeiro andar. Que é esse que a gente tá onde tem a cafeteria. Tem o terceiro, o quarto e o quinto. Então, pra você ir pro sexto, você tem que ir de escada. E pra você ir pro terceiro, você tem que ir até o quarto e descer. Tá? Então, tem elevador, mas se você ficar no terceiro andar, você vai ter que aí subir e descer umas escadinhas. Só pra você saber. Saindo aqui do elevador, no quinto andar, a gente tem a recepção. Vocês têm um lugarzinho pra colocar bagagem, que por sinal tá lotado hoje. E as meninas ficam aqui esperando. Bom, saindo da recepção, a gente pode ir aqui pro Rooft of Bar. Living room. Então, vamos caminhar aqui pra mostrar pra vocês a área comum aqui no topo. Então, quando a gente trabalha, a gente normalmente vai trabalhar aqui, que a internet tá um pouquinho melhor. E aqui que tem uma mini cozinha. Vou mostrar pra vocês. Então, olha só, saindo do elevador, a gente tem aqui a cozinha, a mini cozinha compartilhada. Então, tem alguns utensílios que a gente pode usar. Aqui é onde a gente normalmente enche a garrafinha d'água. A água é muito boa, então recomendo. Micro-ondas, uns molhinhos que o pessoal deixa aqui. Aqui tem uma fita pra você poder colocar nome na sua comida. Aqui tem alguns temperinhos, tá? E aqui tem a geladeira. Então, você pode colocar as coisas na geladeira aqui, aí você coloca seu nome. O pessoal limpa a geladeira com frequência, tá? É bem legal. É uma coisa que nesse Rooft faz muita diferença. É que as mocinhas estão limpando isso aqui todo dia, toda hora, tá? Então, aqui ó, essa aqui é a parte da mini cozinha. Aí eu vou mostrar pra vocês a parte onde a gente normalmente trabalha. Aqui dá pra trabalhar, porque tem tomada aqui embaixo, ó. Vocês conseguem ver? Aí vamos supor assim, ah, cheguei cedo demais ou tarde demais pro meu check-in, né? Apesar que a recepção funciona 24 horas. Vamos supor que você chegou 2, 3 horas da manhã e o seu check-in é só 2 da tarde. Você pode ficar nessa parte aqui, que é comunitária, tem chuveiro, tem banheiro. Aqui ó, tem um banheiro, eu vou mostrar o outro pra vocês que tá aberto. E aqui embaixo é a recepção. Ó, tá vendo? Tem um banheiro grande aqui com chuveiro, caso você chegue cedo e precise esperar até o horário do seu check-in. Então, ó, tem uma salinha aqui com TV, tem gente que edita vídeo nessa TV grande. Aí aqui também, ó, a parte de trabalho. Tem um chão de vidro. E aí, descendo aqui, eu vou mostrar pra vocês. Então, diferente de alguns lugares, a recepção, ela fica aqui no quinto andar, tá? Você pode deixar as suas coisas aqui também. É onde você pode pegar a toalha. E ó, seguindo aqui, já são os quartos. O pessoal tem uma unha de estender aqui, mesmo dizendo que não pode. Tá? Então, esses aqui são os quartos. Ali é o banheiro. Saída de emergência. E lá no primeiro andar tem o café. Então, eu vou descer aqui pra mostrar pra vocês. Aqui em cima que fica aquela parte que o pessoal tá trabalhando, ó, que eu mostrei pra vocês que é um chão de vidro. Durante esse período do chifinho, do check-out, que é das 11 da manhã até as 2 horas, o ar-condicionado dos quartos, eles desligam pra dar aquela economizada. Então, principalmente porque tem a troca dos hóspedes. Essa aqui é a escala da saída de emergência. Então, assim, tem várias formas de você chegar no mesmo lugar. É bem legal isso. Porque o banheiro, ele meio que fica no mesmo andar pra todo mundo. E aí, o check-in aqui é 2 da tarde e o check-out é 11 horas. Então, aqui a gente tem o banheiro feminino. E esse aqui é o banheiro. Calma, gente, não tem ninguém, tá? As tias, elas sempre lavam o banheiro todos os dias. Elas limpam aqui. Elas limpam até aqui em cima. Tem uma parte pra fosso de maquiagem, uma bancadinha. Aqui dentro tem dois secadores de cabelo, tá? Aqui são os vazinhos. Tem ventilador, ó. E assim, nunca peguei fila, tá? Tem 5 vasos. E aqui, gente, é um mini cortis, né? O pessoal deixa a roupa aqui secando, tá? Mas também tem o ventilador. Eu vou mostrar aqui o banheirinho que eu sempre uso e que também tem 6, tá? Ó, peraí. Aqui, ó. Então, tem água quente, água gelada. Temperatura da água, você vê por aqui. Aqui, se você apertar esse botão, ó. A água vem pra cá. E se você puxar, ela sai daqui da torneirinha. Aqui tem shampoo, condicionador não, sabonete. E nesse aqui, tá? Na segunda porta, tem essa gradezinha aqui pra você colocar a roupa. O nosso quarto é aquele ali, tá? E aqui fica o banheiro masculino. E, ó, eles têm vários ventiladores espalhados por aqui. E olha aí. Descendo aqui, vocês podem ver que tem mais quartos. Tem lugar pra você colocar o sapatinho. Esse aqui, ó, o 303 é um quarto individual. Aqui o 302 é onde a gente tava. Vou mostrar pra vocês. Bom, produção, bora pelo tour do nosso quarto. Só tá aí o Ediane aqui hoje. Então, dá pra mostrar pra vocês como é que são as caminhas. Aqui tinha uma pessoa. Tem uma luzinha ali, tem uma mesinha que desce. E tem aqui, ó, uns armários bem grandão. E, como sempre, não tem cadeado, ok? Então, tragam o seu próprio cadeado. Ó, por que que a gente decidiu escolher esse quarto aqui? Por causa dessa escada. Tá? Essa escada é mais fácil de subir, de descer. Então, ó, só pra vocês verem. Essa aqui é a minha caminha. Então, ó, tem a luzinha. Tem uma tomada. Deixa eu mostrar pra vocês a mesinha. Pera aí. Ó, tá vendo? Desce uma mesinha aqui se você precisar deixar alguma coisa. Eu dobro minha roupa de cana. Ai, meus dedos aparecendo nesse vídeo. E aí, se as nossas coisas estão aqui embaixo, ó. Tá vendo? A gente trouxe cadeadinho. E as coisas ficam aqui. Uma coisa que eu achei legal desse quarto é a luz, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa daqui é a luz daqui de baixo. Tá vendo? Tá vendo? Então, ninguém incomoda ninguém. Só deixar só essa luz acesa. Legal, né? E vamos seguir. Eu vou mostrar pra vocês agora a lavanderia. A lavanderia, ela fica no 2. Vocês podem ver que é tudo muito bem finalizado. Até sobre o lixo. Bora descer pra lavanderia. Então, aqui é a dona lavanderia. A gente tem uma máquina de secar que custa 10 bar cada 15 minutos. E tem duas máquinas de lavar. Uma de 30 bar e outra de 40 bar. Que é uma grandona. E eles só aceitam moeda de 10 bar. Tá bom? E aqui a gente tem toaletes também. Que são comuns. Considerando aquelas pessoas que estão chegando agora. Que não fizeram check-in ainda. Tá bom? Bom, produção. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. E beijo. Tchau.